Mais de 200 anos de história. As paredes da capela do Colégio Santo Antônio guardam traços do período colonial. Belém foi fundada em 1616. Pouco tempo depois, frades franciscanos foram encaminhados a esta terra para o trabalho de evangelização. A marca da colonização portuguesa está expressa nos azulejos que cercam as capelas. Do período colonial em Belém, eles podem ser os últimos ainda preservados. Apesar das transformações no decorrer do tempo, o convento apresenta muitas características do passado. A fachada de linhas sóbrias com frontão neoclássico revela um aspecto comum aos mosteiros portugueses do século XVII. No interior do prédio existem três capelas. A primeira fica logo na entrada, com a imagem de Nosso Senhor dos Passos. Em tamanho real, os traços da peça retratam o realismo da crucificação. Dentro do convento, a capela de Nossa Senhora de Lourdes é um pequeno santuário. A porcelana portuguesa também está espalhada nas paredes. Na capela maior de Santo Antônio, as características franciscanas. Os azulejos no altar mostram a vida de Santo Antônio e São Francisco. Em estilo barroco rococó, predominante em Portugal nos anos de 1750 e 1770, a capela dá lugar até hoje à tradição das Três Horas da Agonia. As imagens que representam o Calvário vieram da Itália em 1881, enviadas pelas religiosas que deram origem à devoção no Brasil. As Irmãs Doroteias foi a primeira congregação feminina a chegar em Belém do Pará em 1877. Elas vieram para a Amazônia com uma missão educativa e, logo em 1879, realizaram aqui na capela do Colégio Santo Antônio a primeira reflexão das Três Horas da Agonia. A celebração entoava cânticos com letras alusivas a cada palavra meditada. Em italiano, a melodia convidava todos ao recolhimento e à oração. A prática continua, hoje chamada de Sermão das Sete Palavras. A celebração é presidida por um sacerdote. Na sacristia, a pintura histórica inspira o pregador do sermão. O espaço foi restaurado para acolher os celebrantes. Hoje, como colégio, a história do antigo convento Santo Antônio é preservada por seis religiosas que formam a congregação das Irmãs Doroteias na Amazônia. A CIDADE NO BRASIL